Vamos lá pessoal, eu vou começar o trabalho, tenho uma tela de 80 por 60 e vou começar a aplicar massa acrílica, você pode aplicar o tipo de massa que você quiser, eu estou a fazer deste jeito neste trabalho, e veja como é fácil, com uma espátula dos bolos, uma espátula de cozinha, também tem muitas maneiras, muitas ferramentas, eu utilizo o que tenho à mão, você faz os seus efeitos, nenhum é igual, por isso este trabalho é uma pintura abstrata, eu comprei a tela já preparada, para poder começar a fazer o trabalho nesta tela, não se vê muito bem, porque a tela é branca, e a massa é branca, mas no passo seguinte, já vai, já se vai ver melhor, não é? Apliquei a massa, eu tinha colocado uma fita crepe em volta, agora já tiro a fita crepe, com tela assim pendurada na parede, consegue-se ver um pouquinho melhor, aqui estou a mostrar um pouquinho de tinta, que vem em vez de naga, aqui já joguei água, para fazer uma pequena diluição, não é? Agora, eu vou começar a pintar, é cor azul claro, tem muitos tipos de azul claro, eu vou pintando, vou borrifando, para não ficar muito carregado, sempre trabalho com o borrifador, a tinta é acrílica, à base de água, para você adquirir esta tinta, ela tem o nome, tinta acrílica para telas, você pode fazer com as tintas que você quiser, mas eu indico tinta própria, para pintar telas, tem muitas marcas, então eu não vou falar de marcas aqui, e veja como é fácil, em alguns lugares eu carrego mais, em outros carrego menos, de tinta, para ficar assim manchado mesmo, aqui eu vou borrifar com água, e passar uma esponja, uma bucha, uma bucha de lavar a loiça, bucha ou esponja, no Brasil chama bucha, em Portugal chama esponja, então aqui eu estou a tirar a tinta, para não ficar tão forte, para ficar manchado, e é muito fácil fazer este trabalho pessoal, agora vou passar tinta azul mais escuro, isto se chama mesclar, não tem que ficar certinho aí a pintura, porque é para ficar com algumas manchas, né, como viu eu já venho também usando o borrifador aqui, aqui, para amolecer e, e é muito fácil fazer este trabalho, muito fácil, eu vou colocar mais um pouquinho de tinta, mais água, e vamos seguir em frente, mais água aí com o borrifador, e tá aí pessoal, agora eu passo a esponja à bucha também, para tirar alguma tinta, sempre para ficar manchado, o bonito deste trabalho, é as manchas, agora, a mesma tinta, cor branca, eu venho mesclar deste jeito, tem muitas maneiras, mas você veja que eu vou colocar, vou tirar, e é assim, faz algo bem feito, por isso, o nome do trabalho, pintura abstrata, nenhum trabalho vai ser igual, mais um pouco, e tá aí pessoal, aqui onde eu estou a passar agora, vê-se que tem menos massa, por isso, a pintura fica diferente, e agora passa mais um pouco de branco, e vamos que vamos, e agora eu vou passar um pouquinho de azul de novo, ah mas você passa e repassa, é assim mesmo, para o trabalho ficar mesclado, tem que ser assim, é muito fácil, vê que é demais, depois tira, tem um, tem a bucha e tem um pano, para ir tirando, para não ficar muito carregado, e agora eu vou passar um pouco de branco, de novo, é do mesmo jeito, opa, opa, aí passei demais, eu vou mostrar para você, o que é que você pode fazer, quando passou tinta demais, não pode esperar muito tempo, tem que ser logo na hora, para não deixar secar, o pano está seco, mas a bucha está úmida, veja como está a ficar bonito, pessoal, muito fácil fazer este trabalho, muito fácil, e eu volto a falar, tem muitas maneiras, tem milhões de maneiras de fazer, eu faço deste jeito, acabei de pintar, já tira a fita crepe em volta, veja como é fácil, agora com um pouquinho de tinta pura, eu vou ir com um pincelzinho pequeno, a pintar alguns pedacinhos aí em volta, onde saiu a tinta, por baixo da fita crepe, E se você gostou, deixe o like, e faça a sua inscrição, será muito bem-vindo ou muito bem-vinda, e vamos compartilhar este vídeo, para muita gente ver, esse é o único jeito, que você pode me ajudar, para eu continuar a fazer mais vídeos, para ensinar você. Este é o trabalho de hoje, pintura abstrata em tela, A tela tem medida 80 por 60. Se você quiser ver a descrição do vídeo, sempre tem algo que possa ser interessante para você. Olha como está bonito este trabalho pessoal.